e qual é a fórmula da água benta H Deus o beleza qual é o rei dos queijos é o rei queijão e o que o pato falou para pata vem qua vem qua da hora da hora vem qua tem umas piadas que é boa mesmo o que é o que é maconha enrolada em jornal baseado em fatos reais porque a velhinha não usa relógio porque ela é senhora senhora né porque ela é uma senhora entendi hum